É isso aí! Então agora vamos falar sobre a minha voz que a gente acorda com a minha piscina 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 é? Quem conversa hoje? Então vamos começar a opção! Boa! 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 Estou me sentindo como a piscina Levanto o jardim a piscina com a minha piscina Só pensei ir pra rua sem me preocupar Com que horas vou voltar Se é que vou voltar Muita gente olhando para mim Como se fosse alguém de outro planeta Lá no mundo elas queriam ser Um pouco mais como eu Se é criança Uma noite já pra começar